A imagem do Trotsky como judeu foi utilizada tanto por nazistas quanto pelos stalinistas. E o fato dele ser judeu ganhou importância. E isso nos faz pensar o que o Trotsky pensava a respeito dos judeus. E sobre isso nós conversaremos hoje. Olá pessoal, eu sou a Juliane e você está no canal Vai e Veja. Eu falo de história e literatura. Se você gosta e se interessa, se inscreva por favor. Eu peço que você sempre utilize o campo dos comentários. Manda esse vídeo para os seus amigos. Deixe o seu like. Isso é bastante importante pessoal para ajudar aqui no engajamento do canal. Tá certo? Trotsky não gostava muito que enfatizassem a sua origem judaica. Aí nós vamos entender por que nesse vídeo. E ele não era inocente de achar que não sofreria antissemitismo. Mas o que é o antissemitismo? O antissemitismo é o ódio e o preconceito, inclusive racial, em relação aos judeus. Existem vários povos semitas. Os judeus, os árabes, várias etnias ali no Oriente Médio são semitas. No entanto, o termo antissemitismo se refere aos judeus. E assim foi denominado pelos europeus que criaram o antissemitismo. E o que vem a ser essas ideologias racistas que foram criadas? Essas ideologias, pessoal, foram criadas no século XIX a partir do darwinismo social como uma forma de justificar o imperialismo europeu sobre a África e a Ásia. Então, a partir de teorias pseudo-científicas, eles determinaram que o ser humano era dividido em raças superiores e inferiores. Quem eram esses superiores? Eram os europeus brancos. Então, alemães, ingleses, franceses, nórdicos eram considerados superiores. Os eslavos, apesar de serem brancos, eles eram considerados inferiores por conta da quantidade de miscigenação. Caso dos asiáticos, eles eram considerados inferiores também, considerados chamados de raça amarela. E havia gradações também de inferiores e superiores. Africanos, considerados raça inferior. Havia povos africanos considerados superiores a outros povos africanos. E havia vários procedimentos que eles faziam para determinar se uma raça era superior ou inferior. Nós vamos entrar aqui em detalhes que não vai dar tempo. Os judeus. Os judeus eram considerados inferiores por conta também da quantidade de miscigenação. Então, já me adiantando a perguntas que virão, mas os judeus são brancos. Cuidado com generalizações. Há judeus de várias aparências. Há judeus brancos, negros, com aparência asiática. Há judeus na China, há judeus na África, na Europa, Estados Unidos, América Latina. Há judeus negros em vários lugares, Israel, na África, Europa. Há judeus negros no Brasil e na América Latina, nos Estados Unidos. Então, pessoal, cuidado ao generalizar que todos os judeus são brancos, tá? Nós já conversamos várias vezes a respeito disso aqui no canal. E aí, pessoal? É dessa forma que o Trotsky está sendo lido pelos racistas, tá? Então, a partir do século XIX, os judeus vão sofrer o antissemitismo por conta da ideia de que eles são uma raça inferior. Antes do século XIX, havia o anti-judaísmo, que era o preconceito e o ódio em relação à religião judaica. Então, quando um judeu se convertia ao cristianismo, normalmente ele deixava de sofrer preconceito, porque o problema, aspas aqui, o problema dele era a religião. A partir do século XIX, o problema dele passa a ser a raça. E aí, mesmo ele se convertendo ao cristianismo, ele continua sofrendo preconceito e sendo lido como judeu. Caso mais emblemático, Karl Marx. A família dele era convertida ao luteranismo. Karl Marx foi criado como luterano. Mesmo assim, ele é lido até hoje como judeu. Percebem? Muito bem. Aí, a gente vai ter, nesse contexto, judeus convertidos ao cristianismo, nas várias correntes do cristianismo, sendo levados para campos de concentração e extermínio. Então, há judeus pastores na Holanda, por exemplo, atendendo cultos na igreja presbiteriana com braçadeira. Haverá judeus, houve judeus, nas igrejas católicas da Polônia, também com braçadeira, comemorando o Natal dentro dos guetos. E aí, os poloneses católicos tentando passar árvore de Natal para os judeus poderem comemorar o Natal ali dentro do gueto. Entendem, pessoal? Isso, a diferença. A questão do anti-judaísmo vai ter diferença, vai ter variação na Espanha, principalmente. Portugal também, mas mais na Espanha, que aí os cristãos novos vão sofrer preconceito, vão ser barrados, vai ter momentos que os cristãos novos vão ser barrados, até mesmo para se tornarem bispos nos altos cargos da igreja católica, enfim. Mas isso a gente vai conversar depois, tá? Resumidamente, pessoal, era esse o contexto da época. O Império Russo era um lugar muito complicado, era muito complicado para todo mundo, então vocês imaginam para uma minoria extremamente odiada, como os judeus. Então havia pogrons, pogrons eram ataques às aldeias judaicas, que em ídice se chamava Shetel, ou Shetel, você vai encontrar as duas pronúncias. E eram hordas de homens, normalmente eram homens bêbados, que no Natal e na Páscoa se juntavam e atacavam essas aldeias judaicas. Eles colocavam fogo nas casas, roubavam o que vinham pela frente, essas mulheres, matavam os homens, tá? Então isso, infelizmente, tinha se tornado comum, e inclusive em determinados momentos incentivados pelos Kizáres. E nesse contexto, dessa catástrofe que foi essas ideologias racistas aí criadas no século XIX, é que o Trotsky está inserido. O Trotsky, como comunista, ele não acreditava em teorias raciais, como nenhum comunista na época acreditava, e também abolia todas as formas de nacionalismo. O que o Trotsky queria? O Trotsky queria uma revolução mundial. Então ele achava que as pessoas não tinham que ter como identidade o judaísmo, ou russo, ucraniano, alemão, mas as pessoas tinham que ter consciência de pertencimento a uma classe. Então, o operário francês, ele não tinha que se entender como francês, ele não tinha que ter isso como identidade. Ele tinha que entender que ele pertencia à classe operária, e aí ele se juntaria com os alemães, com os operários alemães, com os operários espanhóis, ingleses e tal, e eles fariam uma revolução mundial. Então ele acreditava que essa ideia de pertencimento a judeus, católicos, protestantes, ou franceses, ingleses e tal, isso atrapalhava a revolução. E aí, eu não preciso dizer para vocês, que ele entrou em conflito com grupos judeus, principalmente os grupos sionistas. Quem são os sionistas, pessoal? O que é sionismo? O sionismo político foi criado por Theodor Herz, e pretendia que os judeus fossem para a Palestina e criassem um Estado judeu lá. E eles acreditavam, os sionistas acreditavam que a coisa pioraria muito na Europa, o que de fato aconteceu, só que eles achavam que pioraria mais na França, porque a França era mais antissemita que a Alemanha. Então eles achavam que a Europa, a condição judaica na Europa pioraria muito, e aí a única salvação dos judeus era a Palestina, era a criação de um Estado. Ótimo. Para os comunistas e para o Trotsky, a partir do momento que houvesse uma revolução, eles poderiam mudar a cultura, e eles mudariam a educação, e essas ideologias racistas e também nacionalistas desapareceriam. Então era por isso que o Trotsky e outros revolucionários não combateram tanto o racismo nem, por consequência, o antissemitismo, que também é uma forma de racismo. Porém, Lenin, Lenin não era judeu, tá pessoal? Então todo dia eu respondo gente falando que o Lenin era judeu, até Stalin aparece como judeu, não pessoal, eles não eram. Se fosse eu não teria problema nenhum, eu falaria. Eu falaria de vários judeus? Não era, tá? Então Lenin, o pai do Lenin era eslavo, ortodoxo, a mãe dele era descendente de sueco e alemão, eles vinham de família luterana, a mãe do Lenin era ortodoxa, tá? E o Lenin tinha mais simpatia pelo luteranismo do que pela ortodoxia. Ele, os irmãos dele, não gostavam da ortodoxia, nunca gostaram dos padres, e aí também, por conta da ortodoxia, legitimar o czar, obviamente se tornou, a igreja ortodoxa se tornou uma inimiga da revolução, tá? Tanto é que Lenin e toda a cúpula do partido bolchevique foi excomungada pela igreja ortodoxa, tá? A igreja ortodoxa não excomunga judeu, pessoal. Então pesquisem um pouco mais, tá? E o Lenin, ele começou a trabalhar e a combater o antissemitismo. O Lenin via nos judeus um grande potencial revolucionário, mais que o Trotsky, mais até do que a Rosa Luxemburgo, acho que mais do que qualquer outro revolucionário judeu. O Lenin, ele era, ele nunca foi santo, não pretendeu ser, tá? Então não precisa escrever nos comentários que o Lenin fez, não sabemos, mas o Lenin, ele era uma pessoa muito carismática, e ele tinha a tendência de trazer as pessoas para o lado dele. Ele não fazia inimigos desnecessários, e ele falava que ele não queria ter os judeus como inimigos, mas ter os judeus como amigos, que isso era uma coisa muito mais inteligente de se fazer do que criar inimigos desnecessários. E aí, nos discursos do Lenin, ele sempre enfatizava o fato de que os Kizárez havia instrumentalizado o anti-judaísmo e o antissemitismo como uma forma de cortina de fumaça para esconder a própria incompetência deles, e o fato de que eles nunca se esforçaram em desenvolver o país. A gente já conversou sobre isso aqui no canal, que a nobreza russa achava que era melhor investir em vodka do que em ferrovias. Então, e quem que eles responsabilizaram por tudo isso, criando os protocolos dos sábios de Sião, uma história besta de uma conspiração judaica de dominação e blá blá blá? Os judeus. Então, tudo isso era uma cortina de fumaça, e o Lenin explicou isso muito bem para a população russa, e sempre combateu o antissemitismo. E quando o Lenin assumiu o poder, o antissemitismo passou a ser crime na União Soviética. Então, acabaram os pogroms. Lenin convenceu tão bem a população que a classe operária russa começou a combater, ela própria, a combater o antissemitismo, dentro dela mesma. Enfim, pessoal, e aí onde entra o Lenin também, como o Trotsky, eles combatem todas as formas de nacionalismo, inclusive o sionismo. E nessa história toda, o que o Trotsky fala para os judeus? Está nesse livro aqui, pessoal. No final, eu mostro tudo o que eu utilizei. Aqui, abre aspas, é o Trotsky falando. Não compreendo porque eu seria considerado assimilacionista. Grosso modo, não sei que tipo de sentido tem essa palavra. É sabido que me oponho ao sionismo e a todas as formas similares de auto-isolamento por parte dos trabalhadores judeus. Convoco os trabalhadores judeus da França a se familiarizarem mais com a vida francesa e com a classe trabalhadora francesa. Sem isso, é difícil eles participarem do movimento da classe trabalhadora do país onde eles são explorados. Visto que o proletariado judaico se espalha por diferentes países, é necessário que o trabalhador judeu, fora de sua língua, se esforce por conhecer a língua de outros países como uma arma na luta de classes. E o que isso tem a ver com assimilação? Então, pessoal, assimilação, vários judeus, principalmente religiosos, eles estavam combatendo o assimilacionismo, que era o judeu se assimilando à cultura europeia, uma cultura que não era judaica. Então, eles achavam que isso poderia gerar mais antissemitismo e poderia gerar também uma ira de Deus, um castigo e tal, por conta desse assimilacionismo. Então, eles estão combatendo o Trotsky. Porque também, pessoal, uma coisa começou a acontecer. Com os discursos do Trotsky e também da Rosa Luxemburgo, a Rosa Luxemburgo também era judia, muitos judeus começaram a se identificar com os dois e se tornarem comunistas. Isso também começou a incomodar bastante os judeus religiosos. Trotsky nunca valorizou se uma pessoa era judia ou não. Isso, para ele, era indiferente. Ele tinha muita amizade com a Rosa, eles trocavam cartas, às vezes informações e tal. Quando o Trotsky esteve na Alemanha, ele teve várias reuniões com a Rosa Luxemburgo e outros judeus e eles nunca tocaram no assunto, se eles eram judeus. Isso não era relevante. A segunda esposa do Trotsky não era judia e ele também nunca criou os filhos dele em nenhum preceito judaico. Mas ele nunca escondeu que ele era judeu. Ele não gostava muito que enfatizassem isso, justamente porque eu expliquei que isso não era, segundo os comunistas, isso não era para ser usado como uma identidade, porque isso causava separação entre as pessoas. Mas ele nunca escondeu esse fato, não. Inclusive, na autobiografia dele, ele começa falando que ele era judeu, que os pais eram judeus e tal. Então, isso nunca foi escondido de ninguém. E Trotsky achava que o antissemitismo desapareceria assim que eles fizessem uma revolução. E o que ele pensaria ao ver o Estado de Israel com a experiência dos kibbutzim? Kibbutzim, pessoal, são as fazendas coletivas em Israel. Israel foi governado até a década de 70 por partidos socialistas e a partir da década de 70 por partidos de direita. E aí Israel muda completamente. A partir da década de 70 há uma grande mudança em Israel. O que ele pensaria dessa experiência socialista em Israel? É difícil da gente prever. Ele não viu isso, então não temos como saber. Mas o certo é, ele não tinha nenhum apreço por nenhum tipo de nacionalismo, seja sionista, pan-islavista, pan-germanista ou pan-arabista. É isso aí, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês os livros que eu utilizei. Esse aqui, pessoal, Trotsky, do Robert Service. É uma boa biografia do Trotsky. Se você tem interesse em saber mais sobre antissemitismo, esse é o autor, Leon Poliakov. Esse livro aqui é A Causalidade Diabólica. Esse aqui é o 2. O 1 também é muito bom. Pretendo fazer resenha desse livro. E também, pessoal, esse livro aqui é Minha Vida, do Trotsky. Então, se você gosta da Revolução Russa, gosta de estudar sobre esse assunto, nós temos vários vídeos aqui no canal sobre isso, vários vídeos sobre estalinismo também. não deixa de ver esse material. Tá certo? Vou ficando por aqui, pessoal. Não se esqueça do seu like, do compartilhamento e de se inscrever nesse canal. Um abraço e até o próximo vídeo.